Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E esse vídeo estou começando de camisola. Ai meu Deus, com esse cabelo baratinado, com essa cara inchada, do jeito que acordei. Na verdade, eu só pentei o cabelo um pouquinho, né? Pra não assustar vocês também, né? Não vamos abusar da nossa intimidade. Ai gente, estou aqui agora, vou fazer o cafô, passar o cafezinho. Esperando o jovem que ele foi buscar pão. E aí, hoje eu vou gravar um vídeo, então, por que não já começar, né? Pensei comigo, já vou começar esse vídeo logo assim de manhã, né? E assim, todos brotilados. Ai gente, hoje eu quero dizer pra vocês uma coisa muito especial. Vou falar aqui logo no começo do vídeo. Estou muito feliz com alguns comentários que estão aparecendo nos meus vídeos. Estão aparecendo? Não estão aparecendo, são vocês que estão comentando pra mim. Pessoas que eu não sabia que assistiam meus vídeos. E, ou seja, assim, comentários novos, de pessoas novas. E eu fico tão feliz, gente, tão feliz, né? A cada comentário que aparece aqui, que aparece não, que vocês deixam pra mim. Eu fico muito feliz mesmo. Meu vídeo tem 15 comentários, que é o que chega mais ou menos 15 a 20. E eu comemoro cada um, vocês podem ter certeza disso, tá? Hoje eu vou responder alguns aqui em vídeo. E alguns eu vou responder assim, normalmente, porque eu acumulei alguns comentários aí pra mim estar respondendo. Então, hoje eu vou tirar um tempinho pra isso. E alguns eu vou responder aqui em vídeo. E, gente, o comentário é como se fosse a gratificação da gente, sabe? Eu fico tão feliz, tão feliz em saber que tem gente que gosta de mim e que nem me conhece, sabe? Ou seja, um amor gratuito, um carinho gratuito, que gosta de mim só por me assistir aqui nessa telinha. Ou seja, eu faço diferença no dia dela, eu faço diferença na vida dela. Tirou um tempinho ali pra comentar algo pra mim. Gente, eu fico muito feliz, de verdade, mesmo, tô falando isso de coração, tá bom? E, então, é isso. Eu vou, mais tarde, né, depois que eu recuperar a minha dignidade, eu vou responder esses comentários em vídeo. E eu tô aqui olhando meu café, ainda não ferveu a água. E é isso, gente. Hoje eu vou vlogar um pouquinho do nosso almoço. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu sei que vocês gostam de vídeo assim. Então, eu vou fazer hoje. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, mostrando, cozinhando, né? Faz tempo que eu não faço vídeo assim. E vocês gostam desse tipo de vídeo que eu vejo lá nos meus analistas. Por lá, dá pra mim saber o tipo de vídeo que vocês mais gostam. E o que vocês, assim, acharam, mais ou menos. Dá pra mim ter tudo pelo meu painel. Então, é isso, gente. Então, bora pro vídeo. E beijo pra todos vocês. Já ficou muito feliz. Nossa, tem pessoas que eu espero comentar. Vocês querem saber. Tem pessoas que eu espero comentar. Ah, a fulana ainda não comentou. A cicrana ainda vai comentar. E eu fico esperando comentar, gente. É sério. Aí, pronto. Agora começaram a aparecer outras pessoas. Ai, meu Deus, eu morri do coração. É muita alegria. Tchau. 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 Gente, eu decidi o que eu vou fazer pro almoço. Esse barulho é o rian ali, ó. Mexendo com a caixa. Descobri o que eu vou fazer pro almoço. Decidi, aliás. É frango, mas na verdade não é frango. Isso aqui é uma galinha. Também não é galinha caipira. É uma galinha de granja congelada que a gente comprou. Mas é galinha, não é frango. E olha o que eu achei dentro dela, gente. Um ovo em formação. E eu sei que isso daqui se come junto. E o Joby gosta dessas coisas, né? De roça, assim. Que ele é acostumado no sítio. Então, eu vou fazer pra ele junto com aquele ovinho ali. E, gente, pensa numa galinha gorda. Vocês estão vendo o tanto de gordura que tá formando aqui? Vocês precisavam ver o tanto que eu tirei das peles dela. Gordura pura. Eu tive que jogar água fervendo pra dar uma derretida nessa gordura aqui. Pra não ir pra panela. Porque pensa numa galinha gorda. Aí, agora, bora lá fazer o preparo. Gente, eu vou fazer aqui na panela elétrica. Que é a minha panela de pressão normal. Ela não tá muito legal, sabe? Porque eu não prefiro ficar arriscando. Aí, eu cortei aqui. Já tá tudo lavadinho, ó. Tomate e pimentão. Cortei em pedaços grandes, porque vai cozinhar junto. Então, vai desmanchar. E faltou cebola, gente. Eu pensei que eu tinha cebola e eu não tenho. Então, a cebola é super importante. Mas, vai ficar faltando. Vou colocar aqui óleo. Vou colocar só um pouco, porque essa galinha tá muito gorda. Gente, aqui eu tô jogando a água fora. Aqui o cortinho escaldado com água quente e vinagre, né? Aí, ela ficou assim, ó. Aí, agora, eu vou dar uma lavada nela aqui. Essa é uma galinha gorda, gente. O que eu tirei de gordura dela e o que ficou. Bem gorda mesmo. Ó, o tanto de gordura que ela tem ainda. Meu Deus. Agora, gente, eu vou colocar ela aqui. Sem tempero mesmo. Tem que dar uma fritadinha. Essa parte de escaldar já deu uma adiantada, né? Ela não tá totalmente crua. Aí, eu vou dar uma mexida aqui. Gente, eu não como essa galinha, vocês crêem? Quem come é os meninos, o jovem. Eu não consigo. Vou fazer no maior capricho, mas eu não vou comer. Ó. Agora, eu vou deixar ela dar uma fritadinha. Quando ela começar a fritar, eu vou jogar os temperos. Mudei, gente, a posição da câmera. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês. Ah, e o ovo. Eu perguntei pro jovem pra não ter certeza. Você come isso aqui? Ele, Deus me livre. Então, eu joguei fora, gente. Eu achei que ele comia porque ele gosta dessas coisas, né? Mas, ele não come, não. Gente, olha o tanto de água que ela juntou. E aí, ela vai ser cozida. Olha, dá pra ver lá. Praticamente, só na água dela. Tá juntando esse tanto de água. Aí, agora... Agora, eu vou colocar alho. Generoso. Que eu gosto, sim, né? Eu falei pra vocês. Gosto de comida cheia de tempero mesmo. Saboroso. Gente, usar bem o paladar. Ó. Aí, agora eu vou jogar... Aqui, ó. O tomate. E o pimentão. Eu cortei grosso mesmo. Aqui, são dois tomates grandes. E um bem pequenininho, que eu tinha ali na geladeira. Esse aqui, ó. Aí, eu usei ele pra não estragar. Dá uma misturada aqui pra eles... Descer pra baixo, pra cima. E me ficava tudo que é lado. Ó. Pimenta do reino. Páprica doce. Vou colocar um pouquinho. Só um pouco. Um pouquinho de colorau. O sal. Vou mexer tudo aqui agora. Gente, eu falei que eu ia deixar ela fritar, mas ela começou a juntar muita água. Então, como eu não joguei ela aqui 100% crua, porque ela tava escaldada, eu achei legal eu usar essa água dela mesmo. Então, eu não deixei fritar. Ai, Jesus, voando, caindo pra fora aqui na minha mão. Já tá ficando bonito, não tá? Olha só. Pronto. Faltou a cebola, gente. Se vocês forem fazer em casa, de ver a cebola, use. Vou colocar só um pouquinho de água já fervendo. Bem pouquinho. E vou fechar a panela e eu vou deixar por uns 20 minutos. Depois eu vou abrir pra ver o que que deu, acertar o sal e coisa e tal. Ó, gente, eu vou deixar mais 20 minutos... Mais 20, não. Por 20 minutos. Aí, depois de 20 minutos, quando terminar a pressão, eu vou abrir pra ver, né, se vai precisar acertar o sal, se vai precisar colocar mais alguns minutinhos, como que tá a água e tudo mais. Nem apareci, né, gente, minha cara. Mas já tô com a dignidade recuperada, já. E eu tô pronta, gente. Já tirei, ó, a camisola, já penteei o cabelo. E é isso. Agora eu vou lavando aqui, né, porque a gente vai cozinhando, lavando, já adianta pra caramba. Vou falar facas. Né, que tem as bacias que eu usei pra galinha. Aí eu vou lavar aqui. Eu acho que eu já vou aproveitar esses 20 minutos. Eu não vou fazer o arroz agora, porque eu gosto de arroz assim, bem fresquinho. Bem fresquinho, né? Né, 20 minutos o arroz vai tá pronto. Se precisar colocar mais, o arroz vai tá frio. Então eu vou... Eu já tô com água ali, ó. Sempre tem uma água quente no fogão. Quando eu tô cozinhando, sempre tem água quente. Eu vou usando e vou repondo pra não acabar. Agora eu vou lavar isso aqui e vou cortar um... Lavar no alface. Uma saladinha de alface, né? Hoje a gente tá fazendo uma comidinha bem caipida, que eu tô me sentindo lá no meu sítio. Sabe, imaginar? Ai, meu Deus do céu, olha a minha mão. É, uma amiga nossa, que é cliente aqui da oficina, ela trouxe o carro ontem pra arrumar. Olha, meu cabelo. E deu alface, trouxe alface fresquinho pra gente, olha só. Acho que ela colheu ontem antes de trazer. Aí eu vou tirar agora essa terra e uma eu já fiz ontem à noite pra gente. Nossa, é outro nível o alface, assim, ele é molinho, macio, uma delícia. Aí eu tirei agora aqui, visto tanto de terra, falei, nossa, hoje o almoço tá bem caipira. Só vai faltar o suco natural, não vai ter, vai ser artificial mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de abrir a panela, olha só como tá bonito. Mas eu ainda vou olhar se tá mole, né, se tá cozido. Vou dar uma mexidinha. Acertei o sal, tava precisando um pouquinho mais de sal. E não tá mole ainda não, gente. Eu vou deixar mais uns 10 minutinhos. É bom que a água já vai diminuir mais um pouco, né. Gente, olha aqui, menino fofômetro, fofômetro, olha a situação do Bitinho hoje. Tá frio, Rafael, ó. Muito tímido. Gente, ó, vamos abrir de novo. E eu acho que agora tá pronto, ó. Agora ela tá mole. Não tá mole, mole, mole igual frango. Porque mole, mole, mole igual frango não fica mesmo. Mas, ó, eu coloquei a colher de pau aqui e enfiei, ó. Ó. Igual frango não fica, né, gente? A galinha, ela é mais, é uma carne mais firme. Mas tá bom. Agora eu vou colocar aqui 10 minutos. Só pra ir dando uma fervidinha. Toda carne eu gosto de fazer isso. E dando uma fervidinha. Que aí o caldo dá uma engrossada. Olha só que delícia. E eu vou jogar um cheiro verde aqui por cima. Congelado, ó. Pronto, agora. Ficou bonito, hein, gente? Ficou bonito, cara. Então foram 30 minutos de pressão. Não foi o suficiente. E ó como tá bonito. Vou mostrar mais perto. Pra vocês. Aí, ó. Como tá bonito. Bem cheio de gordura, né? Nossa, essa galinha tava muito gorda, gente. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho óleo. E ó a tanta de gordura. E esse molhinho aqui é quem gosta de fazer um pirão ainda, né? É que aqui em casa a gente não gosta. Mas ficou bom, ó. A saladinha aqui é só temperar. Arroz tá pronto. E feijão também, quentinho. Passou no teste o frango, jovem? Ficou bom? Demais. Ué, mas cadê ele? Já comeu? Ah, ficou bonito o meu prato. Coloquei um pedacinho bem pequenininho de carne pra mim, que eu não sou muito chegada. E o molho, ó, que bonito. O molho da galinha. Ó, gente. Então, gente, bora lá responder os comentários que eu falei pra vocês que ia responder. Porque a gente almoçou agora há pouco e eu preciso ajeitar a cozinha e a louça. Então eu já quero deixar aqui cumprido a minha tarefinha aqui com vocês, né? Tô aqui com o celular do Renan pra me responder. E eu vou responder o comentário primeiro da Maria Onísse. Um beijo, Maria Onísse. Ela tá sempre aqui nos meus vídeos. Nossa, eu adoro, adoro. Uma dessas pessoas que eu fico esperando, que eu amo de paixão. É cada comentário. Ela respondeu no último vídeo agora, que foi quarta-feira, né? Vida de dona de casa não é fácil, mas eu amo ver tudo limpinho. Beijos, linda. Beijo, beijo, beijo. Realmente, gente, é muito ruim a vida de dona de casa. Não é legal. Mas o resultado é bom. A gente gosta. É a Cláudia Soares MM. Aqui como o feijão da promoção. Brincando, a gente come com mais frequência o preto. É, eu acho não. O preto, ele é mais popular mesmo, gente. A Rosário Gonçalves Pereira, amiga das antigas. Seguidora das antigas. Ela é uma portuguesa que mora na França. E ela, a gente conversa no Instagram. Nossa, minha super amiga. Gosto muito dela. E uns comentários dela, nossa, é uns que faz alguém ao dia. Ela respondeu, amiga, no mesmo vídeo, tá? Enquanto você aquece o comer, a sua gêmea estava na porta do micro-ondas. Podia lavar a louça. Verdade, né? O reflexo da porta lá, ele é espelhado, né? E tava parecendo eu. Quem me dera que tivesse uma gêmea pra lavar a louça pra mim. Ah, meu Deus, gente, peraí. Ah, sim. Amanda Teichmann. Eu não sei se eu falei certo seu nome, amiga. Desculpa se eu falei errado. Mas ela, ah, que linda, respondeu a minha pergunta do feijão no vídeo. Aqui o feijão comum é o preto e o carioca. É o preto. E o carioca é bem mais caro, então só em ocasiões especiais. Gaúchos, né? Beijos, minha linda, e muito sucesso pra você. Beijo, Amanda. Muito obrigada. Amanda é quem perguntou do feijão, né? Que eu respondi no outro vídeo. E... Nossa, a gente fica tão feliz. Vocês não têm noção de verdade, tá? É, vamos ver aqui. Eu vou escolher outro vídeo agora pra mim responder alguns comentários. Peraí. Gente, agora eu vou responder uns comentários do vídeo que eu fiz sobre o autismo. A Neide Taborda do Santos Lima, que é a minha best friend. Minha amiga queridíssima, que eu conheço desde a minha infância. E ela tá sempre me apoiando aqui nos vídeos. Nossa, desde o começo. A Neide me apoia muito. Ó, muito bom você expor este assunto. Tem mães que não sabem desse NIR. É, eu queria poder ajudar mais. Porém, como eu disse nesse mesmo vídeo, sou muito atrapalhada pra falar. Aí eu penso, vai, vou falar isso, 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 aquilo. E quando, assim, na hora H mesmo, eu não consigo, sabe? Parece que eu me atropelo com os meus pensamentos e viram uma bagunça. Mas eu... Quem sabe, né? Um dia eu consigo fazer um vídeo melhorzinho. Porque realmente eu queria ajudar mais nisso. É, a Ivone, né? Que é do canal Vida no Campo com Ivone e Cláudio. Obrigada por estar fazendo, falando e explicando pra nós. O meu amigo também tem essa dificuldade. É, na verdade, eu não sei se ela falou certo. Porque ela tem um filho autista, né? O André, o filho dela, ele é autista. Ela falou, meu amigo, talvez ela confundiu as palavras. Mas ela tem um canalzinho também, gente. É a Kátia. Ah, a Kátia é outra querida que tá aqui em todos os vídeos. Beijo, Kátia. É uma que faz o meu dia virar, ficar especial também. Ela respondeu nesse vídeo. Eu tenho um filho que também não aprendia nada. Fez fono, psicóloga. Passou no neuro. Até hoje não sei o que ele tem. Mas já chorei bastante. Mas ano passado começou a ler. E todo mundo fica falando. Faz isso. E ele tem isso. Ficava desesperada. Mas hoje... Hoje ele tem... Ele... Hoje ele tudo que faz é devagar no tempo dele. Realmente, às vezes as crianças agem apenas no tempo deles. Cada criança tem o seu tempo, né? Por isso não se deve comparar. Mas como eu disse, a gente acaba comparando um pouco aqui, meio automaticamente. Mas toda criança tem o seu tempo. Tem o seu jeitinho de desenvolver diferente. Um começa por ali, outro começa por lá. E às vezes a gente monta um padrão e quer que os nossos filhos cumpram com esse padrão. E nem sempre é assim, né? Mas fica tranquila, Kátia. Que vai dar tudo certo. Eu vou responder mais um comentário, gente. Vou mandar um beijo pra Jane Gabriela. Que é a prima do Jovem. Que mora lá no Paraná. E ela tá sempre assistindo os vídeos aqui. Eu fico mega feliz, Jane. Beijinho, queridona. Gente, eu acho que eu vou responder só esses hoje aqui no vídeo. Mas eu vou responder eles lá no... No... No YouTube mesmo. Escrevendo pro vídeo não ficar muito longo. Tá? E cansativo. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui. E fala pra mim se vocês gostam que eu come... Que eu respondo alguns comentários assim. Que eu posso todo vídeo responder um pouquinho de comentário no final. O que vocês acham? Deixa aqui como sugestão pra mim. Tá? E a galinha ficou muito boa. E como eu disse pra vocês, eu não como. Mas eu resolvi comer um pedacinho. Porque tava um cheiro tão maravilhoso. Tava tão convidativo. Que eu comi. E realmente eu gostei muito. Foi um maior sucesso. Tá bom? Então ó. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Tchau. Ó o Rafa que eu apareci. Aí tá que tá com os meus úteis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query